Olá, eu sou a artesã Neta Pinheiro e falo aqui de Caxias Maranhão. Estou aqui para mostrar para vocês um pouco da minha arte, que eu faço com a semente da terra. Essa aqui é a capemba do coco babassu, ela tem na natureza de vários tamanhos. Deixa eu apresentar para vocês que não conhecem a palmeira do babassu, ela seria mais ou menos assim, olha. É uma palmeira, aí de um lado é o cacho com vários copos e do outro lado fica exatamente essa capemba aqui que está sendo pintada. Ela é uma fibra bem resistente e eu uso ela como arte para exaltar as riquezas naturais da minha região. São paisagens de lagoas, de luares, de amanhecer, de anoitecer, que eu uso para exaltar a beleza da minha região. Aqui são os porta-chaves que eu uso com sementes da terra. Então aqui nós temos a fatia do babassu, a fava do semente de jatobá, semente de marfim e a semente de tambari, ou popular orelha de velho. Esse aqui é só da fatia do babassu, com retalhos, essas retalhos de couro de bode que me doaram. Tem um colega que faz essa doação, muito gentil. Aqui também uma sementinha muito comum aqui na nossa região, que ela é chamada de falso pau-brasil ou sombrião. E aí essa é mais ou menos a base do meu trabalho. Somente sementes da terra. Faço também pintura, mas tudo voltada para a nossa região. Como essa pedra que pintei, essa casinha de taipa, que eu achei muito interessante. Que o jardinzinho na frente, geralmente as pessoas que moram nos municípios ainda gostam de cultivar o jardinzinho na frente. É a tradição. Temos aqui esse vaso, que eu também coloquei aqui a caixota do babassu e a semente do falso pau-brasil. Sementinhas, florzinhas encontradas na natureza, gás, favas. Encontradas, nós temos aqui também essa fava, que é a fava do... A gente fugiu a memória agora. Essa fava, ela é a fava do algodão brabo. Pronto, retornei, é a fava do algodão brabo. E aqui temos semente de açaí, que juntei tudo, né? Aqui fatias de buriti, do tal, do buriti. Coco babassu, fatias do babassu, esse é o... Ó, amêndoa, esse é o coco, essa é a amêndoa comestível. E essa é a fatia, a fatia que é usada no artesanário. Essa amêndoa também é usada pra fazer ímã de geladeira. E é comestível e foi fonte de renda durante muito tempo pras pessoas aqui que moravam no município aqui de Caxias. Nós temos semente de sapucaia, é uma semente bem grande, que vem essas sementinhas... É um fruto grande, na verdade, que vem essas sementinhas dentro. Aqui a casca do axixá. Olha, casca do axixá. E eu quero mostrar pra vocês a sementinha do axixá. Ela vem aqui, opa, escorregou. Ela vem aqui e ela é comestível. Castanha de burro, fava do caneleiro, Mulungu, esse aqui é marfim. E essa também que a gente encontra em grande abundância na nossa região. Aqui são dois tipos de mucunã. A popular olho de bolho, olho de cabra, como queiram chamar. E é isso. A minha arte, ela se baseia nas sementes da terra. E trabalho exaltando as riquezas do meu município usando as sementes da terra. E me sinto feliz porque meu município é um município. Minha cidade é uma cidade linda, maravilhosa. Tenho muito orgulho de ser caxiense. Tenho muito orgulho de ser artesã. E acho importante esse trabalho. Porque Caxias tem vários artesãos que trabalham com vários tipos de artesanato. E um deles são as riquezas da natureza. E me sinto feliz por fazer parte desse público de pessoas artesãs que exaltam as riquezas do seu município, mostram as riquezas do seu município. Eu me sinto muito feliz porque eu consigo fazer esse tipo de trabalho. Eu ainda muito pequena. Minha mãe me ensinou a andar na mata, respeitar a natureza, conhecer as árvores frutíferas. Se por um acaso eu me perdesse, eu consegui achar o caminho de volta. Foi me repassar desse tipo de conhecimento. E sou muito feliz porque hoje eu consigo fazer isso, transformar esse conhecimento através da minha arte.